Que o Bruno é um mito na voz, é uma lenda, você já sabe rapaz Mas e na caneta, você conhece o Bruno Compositor? Ave Maria, ó, já separei minha cachaça aqui, ó Separa só porque você vai chorar hoje, rapaz Gira-me aí Trrrrrrrrem bonito Bom, eu sou o Miller Vento E eu sou a Juliana E vocês daqui no canal TV mais sertanejo Até errei aqui, ó, acho que era cachaça Vamos tirar, gente, acabou, cancela Você tá no canal mais sertanejo do Brasil Rapaz, demorou, mas saiu o novo cenário, ó Já tá aqui, ó, inclusive, ó, quem quiser patrocinar nós aí, ó De cachaça, de cerveja, abramo, quiser patrocinar o licor 43, só pra estrear, né? Então é isso, galera, a gente tá muito feliz aqui com o nosso novo cenário Se você quiser ver os bastidores do cenário Segue a gente aí no Instagram que tá passando aqui embaixo A gente ainda tá acertando aqui a lente, tudo certo Mas vai ficar filé, já tá filé, não é verdade? Tá filé mignon, agora vai ficar filé de costela Quem curte carne sabe Então bora pro vídeo Gente, como vocês pediram muito, nós voltamos com o quadro Quem Escreveu, Top 20 E dessa vez a nossa nova estreia Com o cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone Aquele lá, gente, que canta, se aguarda Eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Nossa, você tá antiga, não é verdade? É porque foi a primeira música que me apaixonei por Bruno e Marrone E o cara é incrível, o Miller já escutou ele ao vivo Pode falar com a propriedade Meu Deus do céu, quando a gente escuta o CD do Bruno e Marrone A gente já fica impressionado Ao vivo, então? Eu fui lá no YouTube Music e eu vi Meu Deus, é fora do normal, é fora da caixinha, rapaz Agora você vai ver que o cara é incrível também na caneta Então já começa, Miller, pro pessoal pegar o respeito Só pra você pegar o respeito, rapaz Vamos começar só com essa composição Vida Vazia, roda a vinheta aí Vinheta não, roda um pouquinho da música Gente, chega de cachaça pra você, tá bom? Vamos parar, já deu Vida Vazia Composição é Bruno e Felipe Rapaz, essa daí, ó Tem que dar um foco especial Porque essa música tá escrito na história da música Sertanete, não é verdade? Pois é, mas antes de falar o resto Você sabia que o Bruno não se chama Bruno? Não, sabia não Eu vou até pegar aqui O Bruno se chama Vinícius Félix de Miranda Rapaz Ele nasceu em Goiânia, dia 22 de abril Não tá o ano aqui, porque a gente tem respeito Não vai falar a idade do parça Mas ele é taurino, já quero ser amiga dele Bora pra próxima música E a próxima música foi gravada em 2001 É a música Passou da Conta Confere um pouquinho aí Vai amanhecer E desta vez eu quero aguardar sozinho Lembrando, gente, que essa música é gravada por Zezé de Camargo e Luciano Porém a composição é do Bruno e do Felipe Próxima música na hora A Gá foi gravada também pelo Zezé de Camargo e Luciano Engraçado é ver isso, né? O Bruno, antes de ele fazer sucesso lá com a Dormir na Praça Ele já era conhecido através da caneta, né? E muitos artistas hoje em dia Foi assim também Maria Mendonça é um exemplo nato disso E essa música foi gravada pelo Zezé de Camargo e Luciano Foi no ano de 95 Composição Bruno e Felipe Ai, gente, agora pegou no coração Que a música é de 2006 A música Foi Deus Que foi gravada pelo Edson Yudson Confere um pouquinho Gente, essa música também foi escrita pelo Bruno, o Felipe E também tem uma palia ali do Edson Próxima música foi gravada em 2017 O Problema é Seu Roda o trechinho aí Essa música foi gravada pela dupla Luiz Cláudio e Juliano Que também era muito boa na época Se você não conhece a composição Foi escrita pelo Bruno e pelo Edson E a próxima música que foi gravada em 2007 A música Eu Quero Te Amar Ela que foi gravada pelo Luiz Cláudio e Juliano Confere um pouquinho Eu Quero Te Amar Eu Vou Me Entregar Vai Chegar A Hora Gente, essa música ela é do Bruno, Felipe e do Ayro Barcelos Um nome muito presente na composição Rapaz, esse Ayro aí vai... Aguarde que a gente vai fazer a top 20 do Ayro aqui Você também vai chorar com as músicas Porque o rapaz, ele escrevia Meu Deus do céu, tem muita música boa desse cara Só os clássicos, hein gente O Bruno, ele tem uns parceiros meio pesado É um negócio de respeito Respeitar, né? Se você quiser que a sua bebida ou seu DVD esteja aqui no nosso cenário É só enviar no correio Entre em contato com a gente no Instagram Que tá passando aqui embaixo Ó, Augusto e Gustavo, ó Já tá aqui no nosso primeiro vídeo Se quiser aparecer aqui, manda pra gente E a gente faz um bem bolado, beleza? Próxima música foi gravada pelo Jean Giovanni Em 1990, eu não era nem nascido, rapaz Roda aí um trechinho da música Composição do Bruno, Paulo e Henrique Dá pra fazer uma dupla Bruno, Paulo e Henrique E aí, ó Muito boa Vamos, ó Fica a ideia Agora, gente A gente vai pra uma lista De músicas que foram gravadas Pela própria dupla Bruno e Marrone, tá bom? Então vamos lá Em 2002 foi gravada a música Credo em Cruz Ave Maria Credo em Cruz Roda o trecho aí Chega de cachaça pra você Ó, tô até desmontando o cenário, rapaz Vai ficar aqui agora Ele nem sabe onde tá o script dele Em 2003 foi gravada a música É Você Que Eu Amo Roda o trecho da música Não vamos falar mais os nomes dos compositores É que o foco aqui é o Bruno, né? Então, é isso aí E a próxima música foi gravada em 2006 A música Vai Curtir, Vai Dançar Confere um pouco É, é que eu não Vai Curtir, Vai Curtir Vai Dançar Vai Dançar Vai Beber Próxima música foi gravada em 2003 Sonhos Perdidos Roda um trechinho aí, rapaz Nosso amor se quebrou Se quebrou Se quebrou E arrebentou meu coração E chorou E a próxima música foi gravada em 2006 E a música Essa História Eu Conheço, rapaz Se eu te encontrar por aí Não sei se vou resistir Porque eu ainda te amo Parabéns pra nós dois Como é que é? Próxima música Parabéns Pra Você Foi gravada em 1998 Essa palinha da Juliana aí Lembrando que o Gustavo Lima ele gravou Regravou essa música nos últimos trabalhos E a próxima música foi gravada em 2003 O nome dela é Foi Engano Confere um pedacinho aí Próxima música Deixa Ela foi gravada em 2003 E a próxima música foi gravada em 2005 A música Não Tem Outro Jeito Nossa, fecha aí que os cachorros vão aparecer tudo Então vai pensar que é Ana Maria Braga aqui Solta os cachorros Rapaz Segura os cachorros Aí, pelo amor de Deus Próxima música Uma Grande Mentira 2005 Ela foi gravada e lançada Diga que já não quer mais Esse amor que queria E a próxima música é a música de 2003 A música Doce Desejo Nossa, muito boa essa música Roda um trechinho Meu amor é só seu Meu amor é só que eu Nosso amor é assim Eu só sei de que Próxima música Coração de Pedra Também de 2003 Rapaz, acho que o CD de 2003 ali 2004 do Bruno Marrone Só foi composição do Bruno, rapaz Não tem diferença E a próxima música de 2004 Tia Mar foi ilusão Pipou Pera aí Vai encontrar Até acho que essa hora O povo já deve estar chorando em casa, né? Certeza Só se você beber Não dirija, tá bom? E não manda mensagem pra ex Também que isso é muito ruim 2003 foi gravada e lançada A música É Pra Lá Que Eu Vou Roda um trecho aí É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E em 2006 Surgiu a música Não Posso Ter Medo de Amar Meu corpo sobre o seu Seu corpo sobre o meu Não sabor mais gostoso Agora tem umas músicas mais atuais Mais atuais Em 2014 Ó, é legal falar A composição do Bruno Junto com o do Borges A música Mudei Demais Coloca o trecho aí Me diz o que é que eu faço Pra você voltar Sente seu arrepio Quando eu Em 2012 Teve participação de Jorge Matheus Brim Marrone com Jorge Matheus Na música Pela Porta da Frente Vem Não tenha vergonha do amor Em 2012 Em 2012 também trabalho recente A música Rancho Foi gravada pela dupla também E por fim gente Mas não menos importante Em 2012 também foi gravada a música Sem Ninguém Me Ver Chorar E essa música ela é exclusiva Apenas do Bruno Não é só ele que escreveu essa música Gente a gente falou 20 músicas aqui Mas quantas músicas o Bruno tem Registrado no E-Cat O total de 241 músicas Então se a gente deixou passar alguma aqui Coloca nos comentários aí Que não tem como fazer a parte 2 Porque tem muita gente pedindo outros compositores Aí vai ter 241 comentários Falando não é essa aquela Mas gente não dá Só nós vamos fazer partes separadas Vai dar umas 5 partes aí né Pra falar todas Pra falar todas Mas muito mais que 5 Mas acho que acredito que a gente falou Um pouco das principais aqui Que o Bruno já escreveu E também gravou né Dele mesmo Espero que vocês tenham gostado aí Turma o próximo A gente já tem definido aqui Tem um cara que pede direto ele aqui Rapaz Que é o Tato Pacheco Então É tem o Matheus Aleixo também Matheus Aleixo também Vem na sequência Tá na fila Tá na fila Então se você quiser outro compositor Também coloca aí Que a gente vai ver Se tiver muito pedido A gente já anota Pros próximos quadros Pros próximos quadros Gente beijo Fala aí Qual artista você quer Aqui no nosso quadro Quem escreveu E também Não esqueça de compartilhar No seu Instagram Nos stories No Whatsapp No Whatsapp E ajuda o nosso trabalho Que a gente tá crescendo aos poucos Beleza? Tamo junto Tchau Obrigada Aperta no botãozinho vermelho aí E Vamos E Goiás Aperta no botãozinho vermelho aí Aperta no botãozinho vermelho aí